De quíntuplos idênticos, já ouviu falar isso? Médicos disseram que isso acontece uma vez em cada 60 milhões. O RJ1 foi até Nilópolis, conhecia a Sara, essa mamãe que levou um baita de um susto quando foi fazer o ultrassom, descobriu essa gravidez rara. Veja agora na reportagem da Alice Portes, do Theo Andrada e da Natália Castro. O primeiro ultrassom é sempre inesquecível para toda a família, mas o da Sara foi inesperado. Tá vendo aqui? É o outro coração. Hã? É mesmo? É. Meu Deus! Oxi! Dois! Isso não foram em três, que eu tô achando que são três. Não, amor, não. Três. Ai. Quatro. Ai, tá dando falta de ela, hein? O momento que o médico fala do quinto nem foi registrado por causa do tamanho da surpresa. Quando o médico falou que era um, eu falei, pô, é um só. Ai, ele falou dois. Quando foi no terceiro, eu já tava passando mal. No quinto, eu já não ouvi ele falar. Quando o médico falou que tinha dois corações batendo, eu saí da sala. Ai, quando eu voltei, o médico falou que tinha cinco. Ai, que eu saí da sala mesmo, comecei a chorar, passar mal. A pressão foi lá em cima. E na hora que eu estava gravando, estava feliz, sim, mas o meu sorriso foi de nervoso. Vocês não têm noção do quanto eu estava nervosa naquela hora. O pai da Sara ainda não acredita. No dia 30 de novembro, ele vai marcar o outro. Quando eu chegar lá e confirmar que tem cinco na tua barriga, aí sim, aí eu posso comemorar. A genética da família do namorado da Sara, do pai das crianças, ajuda a explicar a gestação natural de cinco bebês. Regiane e Renata, irmãs do Renan, tiveram gêmeos. Assim como uma prima e um tio do rapaz, que também tiveram dois filhos de uma única vez. Mesmo com a genética, uma gravidez de quíntuplos é raríssima. Se trata de uma gestação extremamente rara, em média de um parto a cada 60 milhões de gestações. E são quíntuplos. E um sapo gestacional só. Se trata de uma gestação bastante complicada e tem que ser acompanhada num serviço especializado. A Sara ainda mora com os pais e já sabe que aqui no quartinho dela não vai ter espaço para cuidar dos cinco bebês. Ela está recebendo o apoio de toda a família, mas vai precisar de muita ajuda durante a gravidez e principalmente depois do nascimento das crianças. E a gente fica preocupado por não ter casa para botar eles, porque a minha casa é pequena. E eu peço ao senhor todos os dias, me dá força, senhor, porque eu preciso ajudá-la com essas cinco crianças. Eles criaram uma página nas redes sociais para compartilhar a rotina dessa gravidez tão rara. O fato é que os cinco já são muito amados. Sou sortuda por ter cinco crianças dentro de mim. Fico conversando, falando com ela. Você tem noção, filha, do que é ser cinco crianças? É muita benção que eu recebi.